um local bem isolado, um cemitério no meio do nada para vocês terem uma ideia, puro inço, puro mato, puro capoeira temos uns filmes abertos olha esse aqui, olha como ele está bem ruim, difícil acesso aqui, olha esse estúmulo esse cemitério deve ter mais de 90, 100 anos já no mínimo uns 90, 95, 100 anos que são tudo túmulos antigos, olha o formato não dá para nem enxergar os letreiros está muito apagado devido ao tempo, muito antigo vocês estão vendo tudo lavoura, tudo campo, olha esse cemitério está localizado no meio do nada não sei se tem mais estúmulo aqui aqui temos outro, aqui é só lavoura daqui a um tempo esse cemitério não vai existir mais aqui tem outro túmulo, olha o mato chegou a nascer em cima do túmulo já faz alguns anos já que ninguém é inteirado aqui mais pelo estado do cemitério consigo encontrar só alguns túmulos aqui temos outro, olha esse cemitério tem a data morreu dia 12 do 8 de 71 bem antigo temos mais túmulos mais um aqui do 71 é um cemitério localizado no meio do nada se dá algum tempo vai virar lavoura esse local aqui, não vai existir mais não vai existir mais não vai existir mais aqui tem um cemitério Tá bem ruim de caminhar aqui dentro. Difícil acesso, temos o mais recente, não é tão recente também, 58, também de antigo, bastante antigo, esse tá mais ou menos, mas também a tela data, morreu dia 22 de nove de 1959. Bom, esse foi o vídeo mostrando o cemitério abandonado que encontrei. Olha o estado que tá o cemitério, tem poucos túmulos ainda. Olha esse aqui, galera. 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 Bom, esse foi o vídeo mostrando o cemitério abandonado, e pelo estar é bem abandonado. Situação precária. Até os próximos vídeos, um forte abraço. Tchau.